Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos mostrar para vocês aqui mais um jogo da playlist e não perca seu tempo, tá? E hoje estamos aqui com ele, Dead Island 2. Esse aqui é pior, tá? Esse aqui é pior, porque esse aqui ele te dá o gostinho, sabe? Ele te dá aquele gostinho, tipo assim, vai, sabe? Agora vai, mas não vai rapaziada, não vai. Sem muita enrolação, a playlist não perca seu tempo, né? Vídeo grande, é vídeo curto para informar vocês. Vamos abrir o jogo aqui, vou mostrar para vocês. Lembrando, isso aqui é nas minhas configurações e principalmente para quem não tem uma placa de vídeo boa, tá? Minha placa de vídeo é integrada, é uma placa de vídeo ruim, beleza? Então, se você não tem uma placa de vídeo aí, não perca seu tempo, meu amigo. Não perca seu tempo, não tente jogar esse jogo. Tá vendo? Já deu até uma demorada aqui porque eu tentei abrir. Pode ver, ó, agora aparece aqui, beleza, e vai abrir o jogo, né? Aí a gente vai todo o celeré, falando não. Por quê? Por mais que você não tenha placa de vídeo, se abrir o jogo, abrir o jogo, você viu que abrir o jogo, o jogo significa que você pode rodar, não é? Errado! Errado, errado, errado. Bom, se você souber, tá? Se você souber, eu pesquisei em vários outros sites para ver o que aconteceu nisso aqui, fui em fóruns, fui o caramba a quatro. Se você souber o que é isso, o porquê que isso acontece no jogo, deixa aqui nos comentários, beleza? Ou deixa lá no Discord também, não tem nenhum problema. Ó, vamos aqui, ó, mostrando para vocês aqui em primeira mão, sem nenhum corte, ó, já bugou, já foi, já escutou o barulho aí já, né? Ó, realmente aqui, ó, o loading já demora pra caramba, obviamente é porque eu tô gravando, né? Mas isso nem é o principal, tá? Isso nem é o principal que eu quero mostrar para vocês. É o que acontece quando a gente vai tentar entrar dentro do jogo mesmo, sabe? Bom, vamos esperar, ó, beleza, tá vendo? Aí passou, pá, não sei o quê, aí pula isso daqui, pula isso daqui também, dá um skip, beleza, chegamos aqui, né? Beleza, dá um continue aqui, e o que que acontece? Magicamente, o que que vai acontecer? Simplesmente o jogo vai fechar, ó, pum, fechou, viu? Então, rapaziada, não perca seu tempo, o jogo tá fechando, o que pode ser isso? Pode ser que seja a minha placa de vídeo que não aguenta, tá? Por quê? Por mais que o jogo deixe você abrir, muitas vezes, se você não tem uma placa de vídeo ali boa, dependendo do jogo, ele não vai deixar você avançar. Mesmo que você coloque no low do low, mesmo que os personagens fiquem parecendo de play 1, ele não vai deixar você avançar, beleza? Então, tamo aí com mais um vídeo rapidinho, beleza? Para não encher muito o saco também, eu não gosto de fazer esses vídeos aqui grandes, porque isso aqui não é um vídeo de teste, esse aqui é um vídeo de não perca seu tempo, então aí, eu não quero que você perca o seu tempo com o Dead Island 2, se você tiver PC fraco, beleza? Mas é isso aí, rapaziada, muito obrigado, se você gostou, não esqueça, deixa o like, se inscreva aqui no canal, que é muito importante, e ative o sino. Muito obrigado, valeu e falou, tchau, tchau! Tchau, tchau!